Você que acabou de estudar Revolução Inglesa, já está preparado para a prova? Que tal fazer umas questões para testar e revisar o seu aprendizado, e não ser surpreendido na hora do exame? É só ler comigo a questão, dar uma pausa, escolher a alternativa e avançar que eu te mostro o gabarito e comento rapidamente a resposta correta. Vamos lá? A entrega pacífica do governo a um adversário pressupunha um elevado nível de automoderação. O mesmo determinou a boa vontade de um governo em não usar os seus grandes recursos de poder na humilhação ou destruição de predecessores hostis ou opositores. As técnicas militares deram lugar às técnicas verbais do debate feitas de retórica e de persuasão, a maior parte das quais exigia mais contenção geral. O processo histórico britânico ofereceu entre os séculos XVII e XIX modelos institucionais e práticas políticas importantes. A respeito deles é correto afirmar que a os debates acalorados do parlamento que desencadearam uma série de lutas sociais do século XVIII foram apenas superadas no início do século XIX com a instauração do regime parlamentar. B Após o turbulento século XVII, marcado por sucessivas lutas sociais e golpes de Estado, a pacificação entre as classes dominantes ocorreu com o fortalecimento do regime parlamentar ao longo do século XVIII. C A instalação da República de Cromwell e do parlamentarismo, em meados do século XVIII, foi responsável pelo fim das turbulências políticas características do absolutismo monárquico. D O avanço da civilização mencionado no texto ocorreu com o estabelecimento do princípio da tolerância religiosa entre os anglicanos, calvinistas e católicos pelo parlamento no final do século XVIII. Alternativa E O estabelecimento do parlamento bicameral, com representação para os nobres e para a burguesia enriquecida, e do direito do voto universal, ambos no século XVIII foram responsáveis pela contenção das lutas sociais na Grã-Bretanha. Dê uma pausa, leia com cuidado, que eu vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. B O século XVII, na Inglaterra, recebeu o nome de revolução ou revoluções inglesas do século XVII. Ocorreu um intenso conflito entre o velho, ligado aos privilégios, e o antigo regime, e o novo, ligado à burguesia, capitalismo, parlamento e as ideias liberais de Locke contrárias ao antigo regime. Os desfechos se deu em 1689, com o Bill of Rights, Declaração dos Direitos, e a Revolução Gloriosa, mencionada no texto de Norbert Elias. Uma revolução sem derramamento de sangue que destruiu o antigo regime, implantando as bases do capitalismo liberal e industrial. Depois da Revolução Gloriosa, a Inglaterra viveu uma relativa estabilidade política que acabou influenciando outros países a ter simpatia pelo modelo político inglês. O parlamentarismo. Vamos à próxima questão. Foi pela espada que nossos ancestrais introduziram na criação o poder de cercar a terra e fazê-la sua propriedade. Foram eles que primeiro mataram os seus próximos, os homens, para assim roubarem ou pilharem a terra que a esses pertencia, e deixá-los a vós, seus descendentes. Eu vos exorto, soldados da República Inglesa. O inimigo não poderia vencer-vos no campo de batalha, porém pode derrotar-vos no campo da política, se não estabelecem a liberdade para todos. Onde existe um povo, unido graças à propriedade coletiva dos meios de subsistência até formar uma só pessoa, será o seu país o mais poderoso do mundo. A defesa da propriedade e do interesse individual divide o povo de um país e do mundo todo. A partir do documento, é correto afirmar que Gerd Winstley defendia a propriedade coletiva da terra, eixo da proposta dos diggers e escavadores, no contexto da Revolução Puritana na Inglaterra, contra a classe proprietária que, vitoriosa militarmente com o exército republicano, massacrou a ameaça radical dos não proprietários. No fim da Guerra Civil, Gerd Winstley, líder do exército republicano inglês, o New Model Army, exortou os soldados a lutarem pela vitória de Cromwell, defensor da propriedade privada e do poder dos proprietários reassentados na Câmara dos Comuns. C O líder do Partido Independente na Guerra Civil Inglesa, Gerd Winstley, defendia a propriedade coletiva em nome da liberdade, o que garantia a reunião de todos os ingleses para a vitória de Cromwell contra Carlos I, decapitada em 1649, o que significou o fim do absolutismo na Inglaterra. D O exército republicano New Model Army, chefiado por Cromwell e unido ao líder dos Leverers, Gerd Winstley, na Revolução Puritana, garantiu a derrota de Carlos I, o que possibilitou a morte do antigo regime na Inglaterra e a implantação da propriedade coletiva. Alternativa E, com a morte do rei Carlos I, assumiu a chefia da Câmara dos Comuns o deputado Gerd Winstley, que, com o seu poder, começaram as mudanças radicais, como a propriedade coletiva da terra, anulando os cercamentos que enriqueceram os proprietários e empobreceram os camponeses. Dê uma pausa, leia com calma, vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. A Revolução Puritana, que opôs defensores do rei, monarquia e defensores do parlamento, baseada também numa divisão religiosa anglicanos e puritanos, viu o surgimento de grupos radicais como os escavadores, que defendiam a propriedade coletiva de terras, ou seja, o fim da propriedade privada de terra na Inglaterra. Tais grupos foram engolidos pelos vitoriosos da Revolução e, por isso, não alcançaram seus objetivos. Os chamados atos de navegação instituídos na Inglaterra em 1651. A Eram recomendações teóricas que buscavam estimular o livre comércio internacional. B Constituía-se como instrumento jurídico que proibia o tráfico de escravos para a América inglesa. C Foram uma forma de articulação entre a Inglaterra e o poderio naval holandês frente ao poderio ibérico. D Estabeleceram regras para navegação marítima visando combater as práticas de pirataria. Alternativa E Eram um conjunto de leis que ampliavam o controle metropolitano inglês sobre as suas colônias. Dê uma pausa, leia com atenção, eu vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. É a letra E. Somente a preposição E está correta. A questão faz referência ao governo de Oliver Cromwell na Inglaterra em meados do século XVII, no contexto da República Puritana. Devido ao caos político-econômico-religioso e social em que estava mergulhada a Inglaterra, a Holanda começou a ganhar espaço econômico no âmbito do comércio marítimo colonial. Preocupado, Cromwell lançou, a partir de 1650, os atos de navegação, que consistiam em decretos que protegiam os mercados ingleses e suprimiam a participação holandesa no comércio britânico. A Holanda entrou em conflito com a Inglaterra, sendo derrotada. Podemos ser algo simplista e dizer que houve duas revoluções na Inglaterra dos meados do século XVII. Uma a que venceu e estabeleceu os sagrados direitos de propriedade, a abolição dos títulos feudais sobre a terra, o fim da taxação arbitrária, conferiu poder político aos proprietários, soberania do parlamento e do comum law, supressão dos tribunais que funcionavam com base na prerrogativa, e removeu tudo que impedia o triunfo da ideologia dos homens com a propriedade, ou seja, da ética protestante. Houve, porém, outra revolução que nunca chegou a se concretizar, embora de tempos em tempos ameaçasse acontecer. Ela poderia haver estabelecido um sistema comunal de propriedades e uma democracia muito mais ampla nas instituições legais e políticas. Poderia também haver retirado da igreja anglicana o seu caráter oficial e repudiado a ética protestante. O objetivo deste livro está em examinar essa revolta no interior da Revolução e a fascinante torrente de ideias radicais que ela desencadeou. Assinale a opção correta a cerca de dois grupos de atuação na Revolução Inglesa, cujos projetos estão inseridos nessa outra revolução, protagonizada por movimentos radicais mencionados pelo historiador Christopher Hill. Dê uma pausa, leia com atenção, vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. É a letra C. Nas Revoluções Inglesas do século XVII, os diggeres eram os trabalhadores rurais pobres e os quakers eram protestantes religiosos. Ambos tiveram uma atuação radical decisiva no processo revolucionário inglês. Durante o século XVII, a Inglaterra experimentou um período de profundas e violentas transformações políticas desde a eclosão da Guerra Civil Inglesa até a Revolução Gloriosa. Entre as principais consequências desse processo podem ser enumeradas a transição do absolutismo para uma monarquia constitucional e a limitação dos poderes políticos do monarca b abolição da propriedade privada e a adoção de um sistema de terras comunais em todo o país c a independência das treze colônias inglesas da América do Norte e a abertura dos portos ingleses aos navios estrangeiros. D a derrota militar das forças reformistas e a consolidação do absolutismo monárquico nas mãos de Oliver Cromwell E a abolição do anglicanismo e a afirmação do calvinismo como religião oficial da Inglaterra. Dê uma pausa, leia com calma, vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Resposta a letra A A Revolução Gloriosa marcou a submissão da coroa inglesa ao parlamento desde o seu fim. Os monarcas ingleses estão submetidos ao parlamento inglês e à constituição inglesa. E aí, como foi? Foi bem? Se não foi, não desanime, o importante é identificar os seus erros, revisar e chegar bem mais seguro no dia da prova. Se você achou que esse vídeo foi útil para você, não saia sem dar um like. Se gostaria de ver mais vídeos como esse, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais e é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok gente? Um grande abraço!